Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro visita os Emirados Árabes. Governo apresenta oportunidades de investimentos aqui no país e anuncia a abertura de um escritório do turismo brasileiro em Dubai. COP26 termina com a aprovação da proposta de criação do mercado global de carbono e traz condições para o Brasil ser um exportador nesta área. E veja também, no próximo domingo tem Enem. Em mais de duas décadas, o exame passou a ser a porta de entrada para o ensino superior no Brasil e também no exterior. Segunda-feira, feriado de 15 de novembro. O Brasil em Dia começa agora. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro visita os Emirados Árabes. O Brasil apresenta produtos e oportunidades de investimentos. Vamos a Dubai com o repórter Dimas Soldi, que traz ao vivo as informações para a gente. Dimas, boa tarde para você aí em Dubai. Oi, Renata, e bom dia para você aí no Brasil, bom dia para todo mundo. A gente começa falando aqui da Expo Dubai, uma feira internacional que reúne mais de 190 países, entre eles o Brasil. E é justamente em frente aqui ao pavilhão do Brasil onde nós estamos agora. Um pavilhão que busca promover o Brasil para o mundo. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro vem conhecer esse pavilhão daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, horário aí de Brasília. Aqui em Dubai está acontecendo também o Fórum Investe em Brasil, um evento que tem o objetivo de promover o Brasil entre os árabes e busca firmar novos acordos comerciais entre os dois países. Estão aqui no Brasil, aqui nos Emirados Árabes, perdão, mais de 300 empresários. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje pela manhã desse fórum, acompanhado de vários ministros, entre eles a Tereza Cristina, da Agricultura, e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. A relação entre o Brasil e os Emirados Árabes tem se fortalecido desde 2017 e se intensificou com a pandemia, quando o Brasil comprovou a sua capacidade de fornecer alimentos em um momento bastante complicado para o mundo inteiro. Nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. Um espaço de conexão entre investidores árabes, centenas de empresários brasileiros e o governo federal. O amadurecimento da relação entre os países foi o principal tema da abertura do fórum em Dubai. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a parceria beneficia os dois países. A capacidade de investimento demonstrada aqui nos últimos 40 anos, criando toda essa riqueza a partir da reciclagem dos petrodólares, é o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos dessa parceria no Brasil. Nós precisamos dessa capacidade de reciclagem. Nós seremos sócios justamente na criação e na reciclagem desses recursos. O objetivo é fazer negócios, oferecer os nossos produtos e oportunidades ao mundo árabe. Estão sendo contemplados diversos setores, como energia, agricultura e turismo. O alinhamento das participações comerciais dos árabes em empreendimentos brasileiros já pode ser visto em leilões de infraestrutura. O setor de indústrias também será beneficiado. Agora, leilão de 5G, os portos, os aeroportos, as rodovias, é uma grande oportunidade de investimentos. E esses investimentos em energia, rodovia, são investimentos feitos com o investidor pensando em 30 anos para frente. Então, eu acho que o Brasil, nós temos que pensar em 30 anos para frente, mas nós temos que fazer o dever de casa agora. O presidente Jair Bolsonaro destacou potenciais de investimento, como a Embraer, na Dubai Air Show, na agricultura e também no turismo. E anunciou a abertura de um escritório do turismo brasileiro em Dubai. Podem ter certeza, essa nossa segunda passagem física por aqui vai estreitar mais ainda os nossos laços. O Brasil é um país que cada vez mais conquista a segurança e conquista a credibilidade junto ao mundo. A agenda do presidente Jair Bolsonaro, aqui nos Emirados Árabes, começou no sábado, com o encontro com o primeiro-ministro do país. No domingo, ele participou de uma das feiras mais importantes do mundo, do setor aeroespacial. E também conheceu as instalações de uma indústria brasileira de alimentos que fica aqui nos Emirados Árabes. Vamos conferir também essa reportagem. A primeira agenda do presidente Jair Bolsonaro em Dubai foi o encontro com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohamed bin Rashid Al-Maktoum. Segundo o presidente, eles trataram sobre temas de interesse mútuo. Em Dubai, Bolsonaro também participou da abertura de uma feira aeroespacial. A Dubai Air Show é um dos principais eventos do mundo, do setor. São pavilhões de mais de 20 países, com mais de 160 aeronaves em exibição. O presidente participou da abertura do stand brasileiro na feira e viu algumas aeronaves da Embraer. Os Emirados Árabes estão entre as cinco nações que mais adquirem produtos brasileiros no setor de defesa. De 2019 a 2020, foram exportados mais de 426 milhões de dólares. E neste ano, segundo o Ministério da Defesa, deve ser firmado mais um acordo para o desenvolvimento, a produção e a comercialização de produtos durante a Dubai Air Show. Já em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro visitou a unidade industrial de uma multinacional brasileira de alimentos, que produz com carne importada do Brasil. É uma satisfação muito grande estar aqui, encontrar brasileiros bem-sucedidos, que realmente colocam o nome do Brasil para a frente. E após Dubai, o presidente Jair Bolsonaro visita amanhã Bahrein, também aqui no Oriente Médio, onde tem um encontro com o rei e também um evento com a Câmara de Comércio Brasil Árabe Brasileira. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, terminou com a aprovação da proposta de criação do mercado global de carbono. O documento teve apoio de quase 200 países. Segundo o governo, a decisão abre caminho para que o Brasil seja um grande exportador de créditos de carbono em função da preservação de florestas. Após duas semanas de discussões, o Brasil terminou a participação na Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, cumprindo o papel de mediador das negociações que envolveram 193 países. O desafio se concentrou na busca de mais recursos dos países desenvolvidos para financiar a redução das emissões de carbono e a proteção das florestas. Antes da COP foram mais de 60 reuniões, durante a COP foram mais de 24 reuniões. O papel do Brasil foi de articulador, buscando consenso. Durante a COP26 foram debatidos os principais temas da agenda ambiental, com apresentações feitas a partir de Glasgow e do espaço montado em Brasília. No último dia de conferência, na capital federal, o assunto foi a logística reversa, que trata da destinação de resíduos e materiais utilizados. Já em Glasgow, a viabilização de um mercado global de carbono esteve no centro das negociações. O mecanismo permite que nações que poluem menos o meio ambiente vendam créditos de carbono para países mais poluentes. O Brasil é um país exportador, por isso todo o interesse do governo brasileiro em criar esse mercado global. O Brasil provavelmente vai ser um dos exportadores. E as florestas, como foi perguntado anteriormente, serão protegidas também pela atividade de conservar o carbono que elas representam. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o governo brasileiro anunciou metas ambiciosas. Entre elas, a redução das emissões em 50% até 2030, a neutralidade climática até 2050, o fim do desmatamento ilegal até 2028 e apoio à redução global do metano. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o Brasil é parte da solução para superar o desafio global em busca de uma nova economia verde, que busca aliar o crescimento econômico com justiça social e preservação do meio ambiente. Achar uma solução não só para o Brasil, mas uma solução que atenda a todos os países que têm vários desafios ambientais, cada um com o seu, mas que nesta nova direção de uma oportunidade de crescimento verde, talvez a gente consiga superar o desafio de reduzir as emissões de gás de efeito estufa e atingir a neutralidade de carbono que todos desejam. Foi assinado o contrato que vai permitir a administração de nove aeroportos na região sul do país. O grupo CCR assinou na sexta-feira o contrato com o Ministério da Infraestrutura para assumir nove aeroportos da região sul antes administrados pela Infraero. A empresa foi vencedora do leilão realizado em abril durante a Infra Week. Pelos próximos 30 anos, o grupo deve investir mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais nos aeroportos de Afonso Pena, em São José dos Pinhais, de Bacacheri, em Curitiba, e os de Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná, os de Navegantes e de Joinville, em Santa Catarina, e os de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. A gente percebe uma evolução muito grande, principalmente no contexto, não só dos contratos, né, nas melhorias e aprimoramentos aí, nas questões operacionais, de segurança e tudo mais também, mas principalmente os alicerces voltados para a segurança jurídica e segurança regulatória. A empresa CCR já administra o aeroporto de Confins e venceu a concessão do aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais. No bloco central, a CCR também vai gerir os aeroportos de Palmas, Goiânia, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina, totalizando 17 terminais no país. Expectativa de criarmos mais de 48 mil empregos durante o período dessa concessão e a gente, com certeza, estamos com um grupo que tem mostrado aí o profissionalismo, a excelência na gestão, não só das nossas rodovias, mas também já do aeroporto de Confins. No próximo domingo, tem a primeira prova do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado há 23 anos para avaliar o desempenho do estudante no fim da educação básica. Com o tempo, tornou-se uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Com o passar dos anos, o Enem democratizou e facilitou a entrada em universidades públicas por meio do sistema de seleção unificada, o SISU. Atualmente, diversas faculdades usam o resultado do exame para ingresso no ensino superior, substituindo o vestibular. Através da nota do Enem, ele pode optar por ingressar em diferentes universidades por diferentes caminhos. O exame permite ainda o ingresso em faculdades particulares pelo programa Universidade para Todos, ProUni, além de dar acesso ao financiamento estudantil FIES. As notas também são aceitas em mais de 50 instituições de ensino superior portuguesas. Ana Giúlia está fazendo o Enem pela terceira vez e sonha cursar medicina numa universidade europeia. Portugal também é um foco meu, então se eu conseguir uma bolsa de estudos é um interesse também. Os candidatos fazem provas em quatro áreas do conhecimento. Linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, que ao todo somam 180 questões objetivas. O maior peso do Enem é a redação e é também o bicho papão de muitos candidatos. O que eu mais ouço é professora, não tenho ideia de como escrever, não sei me expressar no papel, eu tenho um pensamento, mas na hora de passar para a redação eu não consigo me expressar. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho a estrutura. Uma vez que o aluno entende essa estrutura e que ele entende os eixos temáticos da redação, ele consegue escrever sobre qualquer assunto. E nessa contagem regressiva, para o exame, a coordenadora pedagógica desse cursinho manda um recado para tranquilizar os estudantes. Descanse, certo? Se alimente muito bem, principalmente nesses últimos dias, né? Que tudo vai dar certo. É isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho